Glória a Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Que você esteja aqui com o seu coração aberto, aplauda mais, aplauda Que você esteja com o seu coração aberto para o Senhor Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração Você que está acompanhando também aí pela live, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração Você pode baixar sua cabeça agora, fechar os seus olhos Senhor Deus, eterno Pai, louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome Estamos aqui, meu Pai, como apenas instrumentos Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação Sejam sempre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ao qual toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e toda exaltação E por isso damos a Ele mais uma salva de palmas Exaltando o Cordeiro O Senhor tem liberdade aqui entre nós, Senhor Para curar, para salvar, para restaurar vidas Fala conosco, em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode tomar assento em nome de Jesus Amém Amém, Jesus Você pode cantar aí no seu lugar Diga, eu quero estar Eu quero estar Nesse lugar Nesse lugar Onde o pecado é perdoado Onde o pecado é perdoado E o amor não se esfria E o povo não se apaga E o povo não se apaga Em Tua presença, Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Só em Tua presença, Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Jesus Santo Espírito Eu me rendo a Ti Meu anseio é permanecer Permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Onde o poder Onde o poder não me corrompo Onde o poder não me corrompo Riquezas não me seguem Eu quero estar Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Onde o mundo não me atrai Onde o mundo não me atrai Paixões não me seduzam Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me revoquei a ti Meu anseio é Permanecer em teu amor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Em tua presença Em tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Amém Sobre o Espírito Você pode declarar? Eu me lembro de agir Meu anseio é Demarecer Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Glória a Deus Louvado e exaltado Seja o nome do Senhor Amém igreja? Amém? Vamos continuar Adorando ao Senhor Na presença dele Porque Ele é merecedor De toda honra E toda glória E por mais que Às vezes a gente esteja Passando por alguns momentos Alguns ventos A promessa que o Senhor fez Na sua vida Ela não vai falhar Amém? Se Ele te prometeu Ele vai cumprir Mesmo que às vezes A gente passe por algumas coisas Mas confie no Senhor Porque a promessa Que Ele fez na Tua vida É maior do que as lágrimas Que você está chorando Nesse momento Por isso chore E adore ao Senhor Aleluia Jesus Amém? Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar, calar O que ninguém aguentaria nem Olhar você aí Tirando forças De onde não tem De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande E não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também ensina a viver É na fraqueza Que Deus se aperfeiçoa Em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz Quem me importa Quando quer cantar Mesmo assim Você não para De adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os olhos E os chores Está nos superando Criando que amanhã O dia mau passou E que a promessa É bem maior Do que essa momentânea De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Estava nos seus planos Mas o que fere Também ensina a viver É na fraqueza Que Deus me aperfeiçoa Em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz Que a gente guarda Quando quer cantar Ele Mas se você Não vai adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os olhos E os chores Está se superando Criando que amanhã O dia mau O ator E que a promessa É bem maior Do que essa momentânea Amor E te vem adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz Que me mata Quando quer cantar E mesmo assim Você não fará Os olhos embaçados Nós está aguentando Entre os olhos E os chores Está se superando Pelo que amanhã O dia mau O rosto E que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea dor A promessa É bem maior É bem maior Aleluia Glória a Deus Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando A CIDADE NO BRASIL 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 Nós te damos glória Nós te damos glória Nós te damos glória 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 Bendito é o primeiro Seu nome é Jesus Glória Ele é o Cristo O caro é meu de Deus E desde o rei da glória O mar está de luz O caminho a brilhar Ele é o Cristo E desde o rei da glória O mar está de luz O caminho a brilhar Ele é o Cristo E desde o rei da glória O mar está de luz O caminho a brilhar Ele é o Cristo E desde o rei da glória E desde o rei da glória E desde o rei da glória Ele é o Cristo E desde o rei da glória Ele é o Cristo Ele é o Cristo Aleluia E desde o rei da glória O mar está de luz Jesus Jesus Ele é o Cristo E desde o rei da glória Ele é o Cristo E desde o rei da glória Glória a Deus Aleluia Aleluia, aleluia Quem está feliz com Jesus, diga amém Se você está muito mais feliz Aplauda ao Senhor em nome de Jesus Podeis tomar assento Aleluia Queremos saudar todos os visitantes Pessoas que estão aqui pela primeira vez, pela segunda vez Você que sempre tem vindo aqui Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja bem vindo Que a tua vida seja repleta da paz Do nosso Senhor Jesus Cristo, amém Eu quero que você abra a sua Bíblia No livro de 2 Coríntios Em nome de Jesus 2 Coríntios Capítulo de número 3 Tem uma palavra de Deus pra você Você crê nisso? Amém Segundo Coríntios Capítulo de número 3 Quem encontrou diz amém Ih, o amém foi fraco Segundo Coríntios Vou dar uma ajuda É depois de primeiro Coríntios, tá bem? Então, se ajuda, vá Segundo Coríntios Capítulo de número 3 Versículo 2 Vós sois a nossa carta Escrita em nossos corações Conhecida e lida por todos os homens Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo Ministrada por nós e escrita não com tinta Mas com o Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas nas tábuas De carne do coração E é por Cristo que temos tal confiança em Deus Não que sejamos capazes de nós Por nós mesmos de pensar alguma coisa Como de nós mesmos Mas a nossa capacidade Olha Pra você aí Receba em nome do Senhor Jesus Cristo Mas a nossa capacidade Vem de Deus Toda a tua capacidade vem do Senhor Não dos teus pensamentos Não da tua formação Mas tudo vem do Senhor E saia daqui hoje capaz De realizar coisas O mundo está em crise Muitas situações Mas Deus te capacita hoje Saia repleto da capacitação de Deus Vocês, nós somos cartas Escritas não com tinta Mas pelo Espírito de Deus Amém Curve sua cabeça Eu vou estar orando por você nesse momento Pela igreja Pelas nossas vidas Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus, meu Pai Jesus maravilhoso Muito obrigado Senhor Porque tu um dia Senhor Derramou teu sangue E essa é a tinta que escreve Senhor Sobre as nossas vidas Pai Aqui está um rebanho de incapazes Senhor Mas temos um Deus forte Poderoso Capaz de todas as coisas Um Deus ilimitado Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Capacita cada um de nós Senhor Capacita o pastor dessa igreja Capacita as lideranças Todos os oficiais Senhor Capacita cada um aqui Senhor No seu ofício Se é no ofício de vender Capacita Se é no ofício Senhor De atender Capacita De ensinar Capacita Saiamos daqui todos Capacitados pelo Espírito Santo Do Senhor Em nome de Jesus Toda igreja diz Amém Aleluia Amém 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 Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quanta fraqueza em mim E que seguro estou, sem frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim O que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o amor Só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quanta fraqueza em mim E que seguro estou, sem frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho E que eu morrendo aos teus pés E a mais ninguém Te deem meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou De que eu me sinto assim De que modo estou Tô com a praia de mim De que seguro estou De que eu me senti De que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que descobre em mim Eu creio sim Eu creio sim O que descobre em mim Eu creio sim Eu creio sim O que descobre em mim Eu creio sim Eu creio sim Seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor Jesus, clamar por Ele, dizer para Ele que nós necessitamos dEle, que sem Ele não somos absolutamente nada e nem ninguém. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui nessa noite e Ele está lhe dando mais uma chance de você se aproximar dEle. Amém? Glória a Deus. Adore o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Que Ele está em Tua presença, nem seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Que dá mais coração de mim. Eu quero nascer no Teu Espírito. Eu quero voltar a minha carne. Fazer Tua postagem, você é meu. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance Eu quero nascer do Teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer Tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja Tua vida Eu quero nascer do Teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer Tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja Tua vida E a minha vida seja Tua vida E a minha vida seja Tua vida Jesus Aleluia! Aleluia! Graças a Deus, amém? 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 Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei a comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei a comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da viração do guiar. Pegar em Suas mãos e voar. Ele mexe tão na terra e te adorar. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Que vontade, que vontade de voltar ao jardim da viração do guiar. Pegar em Tuas mãos e voar. Ele mexe tão na terra e te adorar. Ah, que vontade de voltar ao jardim da viração do guiar. Que vontade de voltar ao jardim da viração do guiar. Tudo que aprendi nesse jardim. Jardim da inocência. 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 Paz do Senhor! Amém, igreja! Amém! Gostei! Vamos nos colocar de pé? Paz do Senhor! Amém, igreja? Amém! Amém! Quem tá feliz com Jesus aí, dá um amém E quem tá mais feliz ainda, dá um glória a Deus bem alto Glória a Deus Amém, glória a Deus A gente vai louvar agora e a gente vai ensinar a coreografia aqui pra vocês Porque no primeiro culto a igreja não tava fazendo O pastor teve que subir aqui e ensinar Então a gente vai ensinar aqui Amém? Vamos lá Esse aqui é o Ministério dos Jovens Da nossa igreja, o Lilian Guixua E a gente vai entregar a nossa adoração pro Senhor nessa noite, amém? Vamos lá ensinar? É assim ó, a do refrão Oh, 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 Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 Cristo Oh, 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 todo mundo Vai! Oh, 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 Cristo Vai pra gente não, vai pra gente Oh, 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 oh Oh, 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 Cristo Oh, 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 mais uma vez Oh, 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 Cristo Não existe outro Cristo Sua glória não se compara Seu olhar é chama de fogo Seu nome é celebrado Entre nós é vida e festa Seu nome é liberdade Sobre nós a euforia Cantarei em alto som Só Ele é Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é Seu nome é Cristo Oh, 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 Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 Cristo Oh, 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 oh Seu nome é celebrado Entre nós é vida e festa Seu nome é liberdade Sobre nós a euforia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cantarei em alto som Só Ele é Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é Só Ele é Seu nome é Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Oh, 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 Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 Cristo Oh, 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 Cristo Oh, 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 oh Rota em alto som Só Ele é Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é Seu nome é Cristo Oh, 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 Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 Cristo Oh, oh, oh Oh, 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 Cristo Oh, oh, oh Declare! Oh, 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 Cristo Mais uma vez! Oh, 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 Cristo Oh, oh, oh Oh, 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 Cristo Oh, oh, oh Oh, 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 oh a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, olha, eu vou dar nota aqui, a nota foi 7,5, eu acho que a gente pode fazer melhor, pessoal, bora, todo mundo em pé, todo mundo em pé aí, bora, bora, todo mundo em pé, bora galera aí, pessoal mais velho aí, levanta a pessoa que tá do seu lado aí, levanta aí, bora, isso, hoje, agora tá bonito, já tá E oito e meio Cantarei em alto som Só Ele é Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é Seu nome é Cristo Só Ele é Cadê a galeria? Oh, oh, oh Cristo Oh, oh, oh Vai encerrar Oh, oh, oh Cristo Oh, oh, oh Glória a Deus Pode tomar assento Glória a Deus Louvado, exaltado Seja o nome do Senhor Para todo o sempre Vou passar alguns avisos rapidinho aqui Para vocês A gente estava com o nosso bazar Para ser iniciado Ou para se iniciar Agora dia primeiro E nós estamos pós-tergando E a data avisaremos Mais para frente Mas Você que ainda tem sua doação Pode fazer a sua doação Nós transferimos Ou talvez para julho Né? É quiçá até agosto Porque nós tivemos poucas doações Nós queremos fazer um bazar Abençoador Então você que ainda tem sua contribuição Cinto Calçado Camisa O que você puder doar Nós estamos aceitando essas doações Ok? Eu queria que o pessoal Colocasse aí O vídeo Que nós vamos ter No dia 3 Agora Quinta-feira agora Um treinamento Só para líderes de DIP Pastor O que é DIP? DIP É uma expressão Que em inglês Significa profundo E nós não queremos ser Uma igreja grande Nós queremos ser Uma igreja com muitas pessoas E pessoas comprometidas com Deus Que não fiquem Na superficialidade No raso Da relação com Deus Mas que possam mergulhar Profundamente E terem resultados Como pessoas também Do que a gente encolhe Numa pescaria Num lugar mais fundo São os melhores peixes Os peixes mais graúdos Então nós estamos Nesta direção Nesta tendência Nesse viés De estar buscando Uma relação mais profunda Com Deus E por isso O nome DIP Então nós teremos Aqui no dia 3 Que é Quinta-feira Dia 3 Feriado Às 19 horas Uma reunião Com todos os líderes De DIP Nós temos um DIP Para você Não sabemos Qual o seu status social Se você é casado Se você é separado Viúvo Disquitado Jovem Adolescente Tem um DIP Para você Para que você Possa compartilhar São reuniões online Que nós fazemos E nós vamos ter Uma reunião Na quinta-feira Com todos os líderes Toda a liderança De DIP Com o Pastor Maia Ele vai estar aqui Batendo um papo Com a gente Ao vivo Porém online Ele é lá de Curitiba E a gente aqui E ele vai dar Umas instruções legais Para a gente Vamos soltar o vídeo Vamos lá No dia 3 de junho Em 19 horas Acontecerá o primeiro Encontro de Líderes Do DIP Com a participação Do Pastor Maia Presidente da Mais Brasil Fala gente boa Graças e paz Sobre a sua vida Aqui é o Pastor Maia Eu quero convidar Meu tempo aqui No próximo dia 3 de junho A gente vai estar juntos No primeiro encontro Do líderes do DIP Um encontro Para fortalecer Sua fé Sua vocação O seu chamado Aquilo que Deus Te chamou Para fazer Nessa terra Para a guarda dele Para a avança Então marca aí Na sua agenda 3 de junho Primeiro encontro Do DIP Líderes Eu espero você Um abraço Quanta gente está pensando Em estratégias Para fugir do sofrimento Porque a gente quer Preservar a nossa vida Preservar A nossa qualidade mental Nossa sanidade mental Nada contra isso Eu preciso ter sanidade Para lidar com isso Mas a história Não é sobre O meu conforto emocional A história Não é sobre O meu conforto financeiro Apresente As credenciais De um cristão Não está nem aí Para o sofrimento Mas está Muito afim De honrar A Deus O seu chamado Se hoje Talvez a sua obediência Ainda é parcial Quem sabe Deus nessa noite Está se chamando Para um coração Que é Incondicionalmente Determinadamente Decididamente Obediente Será um momento De comunhão Aprendizagem E fortalecimento Não fique de fora Glória a Deus Nós estaremos Nós estaremos aqui Na quinta-feira Dia 3 Às 19 horas Com a participação Do pastor Maia Eu queria que também Que o pessoal da técnica Já colocasse aí O nosso card A série de estudos Sobre a teologia De Cristo Na vida do apóstolo Paulo Nós temos aqui Dia de sexta-feira Culto de cura e libertação Que é um culto mais avivado Um culto com músicas Mais, né Naquela pegada mesmo De renovação E na quarta-feira Nós temos o estudo bíblico Melhor O culto da palavra Onde o teor É mais Né Massudo mesmo Mais profundo De exortação De compêndios mesmo Mesmo bíblicos E nós A partir do dia 16 16 agora de junho Estaremos com a série De dez quartas-feiras seguidas Sobre a teologia De Cristo Na vida do apóstolo Paulo Você não pode perder Você que gosta De conhecer um pouco mais Da Bíblia Entender A Bíblia Olha No novo testamento Depois de Jesus O ícone É o apóstolo Paulo A dúvida é se ele escreveu Treze cartas Ou não escreveu Treze cartas Mas a maioria dos livros Do novo testamento Foram escritos Pelo apóstolo Paulo E nós queremos mergulhar Na vida do apóstolo Paulo Né Tem cinco preletores Que já estão estudando Há algum tempo Esse assunto E eles vão Transmitir para vocês Para todos nós Eu estarei ali também Como interlocutor Mas você não pode perder Você traga Como se fosse Para um seminário mesmo Traga um caderninho Para anotar algumas coisas Traga uma caneta Vai ser imperdível A partir do dia Dezesseis de junho A partir daí Você vai contar Dez quartas-feiras E esse conteúdo Vai ser passado Neste período É um curso Um estudo bíblico Sobre a teologia de Cristo Na vida do apóstolo Paulo E eu queria saber o seguinte Quem é casado Levante a mão aí Ou mora junto com alguém Levanta aí a mão Pronto Pode baixar a mão Olha Nós vamos investir Eu sempre digo o seguinte No primeiro culto Eu falei que a gente faz Campanha da casa própria Campanha do carro novo Campanha para arranjar o varão Para arranjar a varoa E muitas vezes A gente não faz Uma campanha específica Pelo nosso casamento Pela nossa família E o casamento E o casamento A família Essas duas instituições Estão sendo bombardeadas Pelo diabo Eu faço o gabinete Eu sei quanto Dentro da igreja E fora da igreja As separações Estão acontecendo O inimigo se levantando Tentando destruir Famílias inteiras E nós vamos Lutar contra isso Então se você quiser Venha para essa Trincheira De luta Se você conhece alguém Que está com o casamento Fortalecido Traga-o Para que ele possa Fortalecer ainda mais Se você conhece alguém Que o casamento Está estremecido Traga-o também Porque em nome de Jesus O Senhor vai trazer cura Ao casamento A família Vai restabelecer A comunhão Entre o casal Então A partir do dia 11 de julho Nós vamos formar Aqui uma trincheira De luta Venha se você quer lutar Pelo seu casamento Venha se você quer lutar Pela sua família Ah meu marido não quer Venha sozinho Venha sozinha Ah minha esposa não quer Venha sozinho Estaremos aqui lutando Pelas nossas famílias O inimigo não vai tocar Nas nossas famílias Não vai destruir As nossas famílias Em nome de quem? Fala mais alto Em nome de quem? Em nome de Jesus Então estaremos aqui lutando E qual o horário, pastor? A gente não quis criar mais um dia Para você vir para a igreja Nós já temos reuniões Nas quartas Nas sextas Nos domingos pela manhã E à noite Então nós optamos Por fazermos essa campanha No domingo pela manhã Vamos até modificar O horário da EBD Que nosso EBD Começa de 8 horas Às 9h20 E depois de 9h20 Às 10h20 Nós temos um culto Porque priorizamos a família E os relacionamentos conjugais Nós vamos alterar Nesse período De 7 semanas O horário da EBD E vamos suprimir o culto Para todos E vamos estar aqui no templo Com todos os casais Você pode convidar casal não crente Só não convide de outra igreja Mas pode convidar casal não crente Seu amigo do trabalho Quem você quiser Seu parente Todos os casais Nós estaremos aqui De 9h às 10h30 Então não é tão cedo Que você não possa dormir Até um pouquinho mais tarde Nem tão tarde Que você não possa fazer O seu ovo mexido lá Para almoçar meio dia Então Sacrifique um pouquinho O seu lazer O seu compromisso Investindo Esses momentos Num casamento Que tem que ser Até que a morte os separe Quem concorda comigo Diga glória a Deus Glória a Deus Esse negócio de separação É lá fora Nós Quando temos uma comunhão com Deus Nós vamos corrigir Os nossos erros Nós vamos ter um outro casamento Agora com a mesma pessoa A pessoa a gente não muda A gente muda A relação interna do casamento Então dia 11 Não perca 11 do 7 9 horas da manhã As outras classes Continuarão Também nesse mesmo período Mas fora aqui do templo No prédio lá da escola Lírio dos Vales No ginásio No galpão Em outros lugares E nós estaremos aqui Lutando pelas famílias Lutando pelo casamento Quem entendeu Diga glória a Deus Chegou o momento agora De nós estarmos dizimando E ofertando na casa Do tesouro Aí na sua frente De ter um envelope Igual a esse Se você sentir desejo No seu coração Você pode pegar o envelope Colocar a sua contribuição Essa palavra Para os membros Da igreja Eu sei que hoje Nós temos aqui Muitos visitantes Nós não ficamos pedindo Não fazemos reunião Para pedir dinheiro O Senhor Está vendo tudo isso aqui Olha a simplicidade do pastor Quem tem dado é Cristo É o Senhor Que tem mantido Até agora Mas nós Que somos membros da igreja Fazemos isso Com alegria Então você não se sinta Constrangido Eu gosto de dizer Que essa palavra Protocolo Está tão em voga Estamos usando tanto Então é um protocolo De nós da igreja Nós quando Chegamos na igreja E não temos oportunidade Dessa contribuição Nós nos sentimos mal Então é um protocolo nosso Você está desobrigado Mas se você quiser Você pode também Colocar Pegar o envelope Aí na frente da cadeira Você que está nos acompanhando Pela live Logo aqui em cima Do seu monitor Você está vendo Os números das contas E aqui do lado QR Code Na nossa igreja também Nós temos QR Code Colocados QR Codes Colocados Aí do lado Você que se sentir à vontade Gosta de trabalhar assim Pode se levantar E encostar ali Nós temos diáconos Com máquina E cartão de crédito Também Pastor A igreja A igreja só não muda a palavra Nós estamos vivendo O novo normal Nós estamos nos adaptando A uma nova vida Sem mudar A palavra do Senhor Essa é que não pode mudar Seca-se a erva Caem as flores Mas a palavra de Deus Permanece para sempre Agora o modus operandi A maneira A gente muda A gente cria situações Para que você possa Ser abençoado por Deus Então o louvor Vai estar sendo entoado aqui E você fique na liberdade Se você quiser fazer Faça-o com liberalidade Não com tristeza Porque Deus ama Ao que dá com alegria Você pode dar uma salva de palmas Para o Senhor Bem forte Glória a Deus Agradecimentos 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 Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, 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 poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tico de volta Só em frente, até lá Tu és a luz Tu és a luz Canto É o Senhor É o Senhor É o Senhor Vindo de novo Vindo de novo Amém Glória a Deus Aplauda mais forte Glória a Deus Glória a Deus O Senhor Deus é digno De toda honra, toda glória Todo louvor e toda adoração Estenda as suas mãos aqui Em direção ao altar onde estão os Gasofiláceos e vamos agradecer Senhor Deus muito obrigado Por todos os dízimos e ofertas Recolhidos na Casa do Tesouro Por aqueles que estão em casa Que contribuíram Por aqueles que estão aqui que contribuíram Pai nós queremos pedir A tua bênção Também sobre aqueles que não contribuíram Que o Senhor possa nos abençoar Todos os que estão em casa E que estão aqui presentes Que todos nós sejamos abençoados Pelo Senhor Em nome de Jesus Amém Aquele que vive para todos sempre Amém Glória a Jesus Aleluia Jesus é poderoso Nem a morte pode nos separar de Jesus Você entendeu O que eu falei? Nem a morte pode nos separar de Jesus Este é o meu Deus E o seu Deus É Jesus Ele é o Rei da Glória Aleluia Vamos continuar adorando o Senhor Aleluia Jesus Tu és lindo Jesus Tu és lindo Jesus Ensino Ensino-me a sentir teu coração Jesus Quero ouvir teu reino Você pode louvar ao Senhor Isso Ele é o Rei da Glória Ele é o Rei da Glória Merecido de toda honra e toda glória Jesus Tu és o Pão que me alimenta O Verbo vivo que desceu do céu Venha aquecer meu frio coração Com teu amor Você pode levantar suas mãos e dizer Assim, ó Abraça Abraça Coral Coral Peça com fé Toca-me Toca-me Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego Com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Tu és tudo pra mim, Jesus Venha aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me 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 Cura-me 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 Mais uma vez Abre os braços com fé Abraça-me Cura-me 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 Com fé Junge Enche Senhor Cada um, Senhor Que pedir com fé Cura-me Toca Toca-me Senhor, toca-me Ele pensou em mim Com Teu anjo Ele em mim Com Tua glória Pois ao Teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Vem sobre mim Com Teu anjo Ele em mim Com Tua glória Pois ao Teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Só a igreja agora, Senhor Agora, abraça, Pai Abraça Abraça-me Abraça-me Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Cura-me, Senhor Cura-me, 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 Jesus Amém Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Aleluia Aleluia Pra terminar todos juntos Aleluia Vem sobre mim Com teu manco Reveio em mim Com tua glória Pois ao teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Jesus é o rei Da glória Aleluia Jesus Glória a Deus, amém igreja? Quero convidar vocês Pra ficarem de pé em nome de Jesus Nós estamos aqui hoje Nesse culto de celebração, Senhor Adorando o nome dele Exaltando o nome dele E ensaiando Pra o dia que a gente for Morar com ele lá no céu, amém? Quem vai morar com Jesus lá no céu? Dão glória a Deus bem alto Glória a Deus Nós estamos aqui Entuando louvoros nessa terra Pra chegarmos no céu E cantarmos, adorarmos o nosso Senhor Amém? Glória a Deus Se alegre no Senhor Se você quiser glorificar Se você quiser bater palma Se alegre no Senhor Nesta noite Amém? Aleluia Glória a Deus O que Deus vai ser transformado Ser arrebatado Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar Eu quero ir pro céu Vem, saudade 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 Com euвер o amor Eu quero ir pro céu Eu quero ir pro céu Eu quero ter transformado O Senhor arrematado Pra eu ser melhor Eu quero que Deus Conte logo O Cristo Me buscar Eu quero ter transformado O mal de ser é arrebatado pra luz e anorar Eu quero que Deus mande a hora que estou me buscar Eu quero ir pro céu Eu quero ir pro céu Vê saudade O mal de ser o caminho que eu vou ver Eu quero ir pro céu Vê saudade Vê saudade Vê saudade de virar o ano e desaparecer Chega pra te saudar Estou lembrando pra luz e anorar Eu ando com muita vontade pra abraçar Jesus Eu chego a chora de saudade Quando estou lembrando pra luz e anorar Eu ando com muita vontade pra abraçar Jesus Eu quero ir pro céu Eu quero ir pro céu Vê saudade 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Pai, minha casa não é aqui, nasci profeta, sou Nazireu de Deus. Pai, minha casa não é aqui, nasci profeta, sou Nazireu de Deus. Pai, minha casa não é aqui, nasci profeta, sou Nazireu de Deus. Eu vou mostrar ao mundo que existe solução, é só olhar pra Deus e receber a paz. Pai, minha casa não é aqui, nasci profeta, sou Nazireu de Deus. Não seja a molde de uma sociedade sem noção que dita seus patrões. Amiguinho no Facebook, seguidor no Instagram, vai achando que isso vai te garantir no amanhã. Não se iluda com status nem com prestígio, não seja banal, mas fuja da pareça do mal. Vida no altar é pra poucos, a quem queira ser santo e a quem se faça de louco. Não se conforme com este mundo não, Deus procura os verdadeiros prontos pra missão. Vida no altar é pra poucos, a quem queira ser santo e a quem se faça de louco. Não se conforme com este mundo não, Deus procura os verdadeiros prontos pra missão. Vida no altar é pra poucos, a quem queira ser santo e 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 a quem queira Música 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 Glória a Deus! Pode dar mais forte o Senhor Jesus! Glória a Deus! A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus pela vida dessa galera massa aí que escolheram a boa parte, escolheram hoje quando podiam estar em tantos lugares, podiam estar em festa, em balada, usando droga, mas escolheram estar aqui na casa do Senhor para bendizer aquele que vive eternamente. E sabe, quando a gente olha para vocês, para essa galera, a gente, diante também de tudo que a gente tem aprendido aqui da palavra do Senhor. A gente vê que a nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida prática também é feita de escolhas. A gente sabe que nós só estamos aqui, nós só temos a necessidade de pregar o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus, porque um homem chamado Adão, há alguns milhares de anos atrás tomou uma decisão errada. Escolheu abandonar o Senhor, escolheu se rebelar contra o Senhor. E por conta dessa decisão errada, foi necessário que Deus enviasse o Seu Filho Jesus para que Ele sim tomasse a decisão certa. Para que Ele sim escolhesse nos amar, escolhesse morrer na cruz e nos dar vida. Foi tudo baseado em escolhas. E da mesma forma o Senhor hoje nos propõe uma escolha. A gente vai escolher Cristo ou o mundo ou Satanás? Sabe, o Senhor nos propõe uma escolha hoje. E a gente vai ler um texto que vai falar de um homem que escolheu, escolheu corretamente, escolheu a coisa certa. Mas antes disso, queria que você fechasse os olhos. Vamos entregar ao Senhor tudo que vai ser falado aqui. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais uma noite em tua presença, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio, meu Pai, de estar aqui em tua casa. Muito obrigado porque o Senhor nos capacitou a escolhermos estar aqui, Jesus, nessa noite. Para te adorar e para te impedizer, meu Pai. Muito obrigado. Que o Senhor continue falando nos nossos corações através da tua palavra que vai ser pregada agora. Que o Senhor me use e use minha coordenação de ideias, meu Pai. Que o Senhor repreenda toda a investida do maligno, meu Pai, contra a palavra do Senhor, contra este culto. Que somente o Espírito Santo reine neste lugar. Muito obrigado por tudo. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, abra sua Bíblia lá em Marcos 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Segundo livro do Novo Testamento. Cheguei em Mateus, avança um livro aí que é Marcos. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 46. Depois, foram para Jericó. Aqui falando dos discípulos de Jesus e Jesus. Depois foram para Jericó. E saindo ele, Jesus, de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Agora preste bastante atenção a partir do 51. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só que passagem interessante. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido milhares de pregações sobre esse texto aqui. E é interessante, porque uma história tão conhecida, e que às vezes a gente até fala que era algo meio óbvio que Jesus estava perguntando para o cego, porque o cara cego, Jesus chega para ele, o que você quer que eu faça? É a mesma coisa você perguntar para alguém que está com sede se ele quer água. Jesus chega para esse cara e pergunta, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu mude na sua vida hoje? E aí a gente às vezes fica questionando, como que algo tão óbvio, o cara era cego, Jesus podia se ter simplesmente curado. Só que é interessante, porque a gente sabe que toda a Bíblia é parábola. Quando a gente vê uma história, ela automaticamente está apontando para a nossa vida. E quando a gente olha para o cego de Jericó, e diante dessa decisão que ele estava para tomar, a gente se pega, sabe, questionando por que que, sabe, precisava Jesus perguntar, mas ao mesmo tempo também a gente está diante também de uma resposta tão óbvia que o Senhor, de uma resposta que nós temos que dar para o Senhor, de uma pergunta que ele nos faz. Sabe, a palavra de Deus diz que antes de conhecer a Jesus, nós estávamos cegos. Nós éramos cegos, mortos em nossos delitos e pecados. E é interessante porque o Senhor Jesus, ele faz a mesma pergunta para cada um aqui nessa noite. O que quer? O que você quer que eu te faça? Mas sabe o que é mais interessante? É que muitas vezes o Senhor Jesus, nós cegos, o Senhor Jesus pergunta o que quer que eu te faça? E a gente responde, sabe o quê? Ah, Jesus, eu quero carro novo. Ah, Jesus, eu quero a casa própria. Ah, eu quero um emprego tão sonhado. Eu quero conseguir aquela viagem. Ah, Jesus, eu quero casar. Eu quero meu varão. Eu quero minha varoa. E às vezes é uma resposta tão óbvia que a gente tem que dar e a gente começa a dar atenção para outras coisas secundárias. Lógico, casamento é importante. Ter a sua casa própria é benção. Ter o seu carro próprio é benção. Mas muitas vezes a gente esquece de dar prioridade ao que é importante, que é a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus fez essa pergunta para o cego de Jericó. E ele poderia muito bem responder qualquer outra coisa. Porque era um cara que mendigava, um cara que estava ali passando fome. E ele poderia responder para Jesus, Jesus, eu quero ter dinheiro. Eu quero ter comida. Eu quero sair dessa vida. Mas não. Ele fez a resposta. Ele tomou a decisão correta. Ele fez a escolha certa. E falou, mestre, eu quero enxergar. Mestre, eu quero ver. Eu quero enxergar o Senhor. Eu quero ver a tua face. Eu quero contemplar o que o Senhor tem para a minha vida. E o Senhor Jesus faz a mesma pergunta e ele espera que a gente responda a mesma coisa que o cego respondeu aqui. Eu não sei o que que te trouxe aqui. Talvez, alguns anos atrás, algum tempo atrás, você possa ter tomado uma escolha errada na sua vida. Assim como Adão tomou no Jardim do Éden. Talvez algum dia da sua vida você possa ter escolhido, tomado a decisão errada. Talvez algum dia você possa ter escolhido se desviar dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor te chama hoje, mais uma vez, e te diz o que quer que eu te faça. Eu vim aqui na terra, eu morri pelos seus pecados, eu ressuscitei para te dar vida. E eu estou diante de você te oferecendo a vida eterna. Mas é preciso que você escolha. É preciso que você tome a decisão de escolher quem você quer servir. Se Cristo ou Satanás. O Senhor Jesus está diante de você te propondo isso hoje. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça, Lírio dos Valos? Será mesmo que a gente vai ignorar isso e escolher o que esse mundo tem para oferecer? Será que a gente vai ignorar esse chamado de Jesus e se contentar e viver com as migalhas, com o lixo que Satanás coloca para a gente? Muitas vezes a gente vive isso, a gente acaba esquecendo que o Senhor tem planos para as nossas vidas. A gente precisa entender que o propósito do Senhor para a gente é muito melhor do que esses pratinhos que o inimigo tenta colocar para a nossa vida. A gente precisa entender que os planos do Senhor para a nossa vida são bons, perfeitos e agradáveis. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele tem um plano na sua vida. Ele quer te usar como instrumento nessa nação, como instrumento no seu ambiente de trabalho. Mas ele precisa que você escolha hoje. Que você escolha hoje a quem você vai servir. Se os deuses dos vossos pais, ou os deuses dos amorreus, ou dos saduceus, ou seja lá de quem for. Mas a gente precisa da mesma resposta que Josué deu lá no finalzinho do seu livro. Eu queria rapidamente que você abrisse lá, Josué capítulo 24, para a gente encerrar. Josué 24. Josué capítulo 24, lá no iniciozinho da Bíblia. Josué 24, vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Josué 24, versículo 14. Isso Josué falando ao povo. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lenda do rio e no Egito, e servia ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lenda do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, eu queria que você, no 3, você repetisse o que Josué respondeu. Vamos lá. 1, 2, 3. Porém, eu... Glória a Deus. Aplausos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o chamado de Jesus para a sua vida, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos, abra o seu coração, e declare isto, em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente, o teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar, tu és real. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. 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 Coloca a mão no seu coração e agradeça. Agradeça a Deus. Agradeça por você estar aqui neste lugar. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar. Se eu me humilhar diante do teu altar. Me sacrificar. Aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Oh, 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 oh. Mais vale um dia no centro do teu querer. Que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Tu és minha fonte. Minha colheita. Minha herança. Se eu me humilhar. Declare novo, Jesus. Se eu me humilhar. 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 Aleluia. E sacrificar. Aquele que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mais vale um dia. Mais vale um dia. Mais vale um dia. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Tu és minha fonte. Minha colheita. Minha herança. Tu és a nossa fonte. Nossa colheita. Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és poderoso. Vamos glorificar o Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Nós entregamos a nossa vida a ti, Senhor Jesus. Tu és poderoso. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Com muita alegria. Aleluia. Aleluia. Como é bom estar na tua casa. Como é bom estar neste lugar. Então por isso adore ao Senhor Jesus. Diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é poderoso. É tão pouco tempo de adoração. Você tem que aproveitar este momento. E diga ao que está sentado. O que está sentado. No trono. E ao Cordeiro. E ao Cordeiro. Abra sua boca e cante ao Senhor Jesus. Jesus. Seja o louvor. É pra ti, Jesus. É pra ti, Jesus. A nossa adoração. Deus. Seja o dominho. Seja o dominho. Seja glória. Seja glória. Seja o dominho. Seja o dominho. Poderoso Deus Poderoso Deus Não há outro Deus Poderoso Deus Tu és o único Jesus em nossas vidas Minha alma se amou por Ti É o que está sentado O que está sentado No trono Vir ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a honra Seja a glória Seja a glória do Senhor Jesus Seja a glória do Senhor Jesus Seja a glória do Senhor Jesus Pelo século Seja a glória do Senhor Jesus Poderoso Deus Poderoso Deus Seja a glória do Senhor Jesus 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 Glória do Senhor Jesus Você pode aplaudir mais forte Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vira pra pessoa que está do seu lado aí Dá um murrinho na mão dela Diga assim ó Que bom você está aqui esta noite Que bom você está aqui esta noite Amém Amém Olha a palavra de Deus diz Que Deus habita no meio dos louvores Eu tenho certeza que Eu não estou vendo também não Você não está vendo Mas há um som do Espírito Santo aí Passando por cima da sua cabeça Tocando em você Na galeria aqui no meio Olha Um som do Espírito Santo Eu tenho certeza que aqui Não os vejo Mas posso sentir Está repleto de anjos do Senhor Que confessam que Jesus Cristo Vem em carne Pra dar vitória a você Nós estamos atraindo O poder celestial aqui pra esse lugar E você saia daqui E você saia daqui encorajado Que a vitória é sua Que o Senhor venceu Na cruz do Calvário por você Ele conquistou Com a sua morte E ressurreição Se você entrou aqui Que você De repente está afastado Dos caminhos do Senhor Não vou fazer apelo Não vou chamar ninguém Até porque Nós extrapolamos um pouquinho o horário Mas eu queria que Este culto fosse Um culto de reflexão Que você pudesse Repaginar a sua vida Ressignificar a sua vida Que você pudesse olhar Pra dentro de si E ver o que Você precisa voltar Pros caminhos do Senhor Você que está afastado Você que já teve ministério Na igreja E agora Cadê? O Senhor quer restaurar Esse ministério Você que está aqui Que ainda não Abriu seu coração Pra Jesus Jesus quer isso Da sua parte Nós não vamos fazer apelo Mas se você sentir O toque do Espírito Santo Neste culto No seu coração Venha mais vezes Nós temos cultos aqui As quartas-feiras As sextas-feiras Domingos pela manhã E a noite Ou então se você quiser Me procure ali também Na escada Que eu vou fazer uma oração Por você Mas não saia da mesma maneira Que você entrou Porque o Espírito Santo de Deus Está aqui presente Nesse lugar Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo A trindade Está aqui nesse lugar Eu quero abençoar a sua vida Você pode botar a mão No seu coração Feche seus olhos Senhor Deus Eterno Pai Quem já pisou no Santo dos Santos Não consegue se dar bem Não consegue ter tranquilidade Em outro lugar Nós queremos Pai hoje Clamar Por pessoas que precisam Restaurar A comunhão com o Senhor Essa pandemia Nos afastou De tantas coisas Tem coisa que é vacina Seja ela da Pfizer Coronavac Pfizer Tem coisa que vacina Não pode fazer nessa pandemia Que só o Espírito Santo Pode fazer É nos Voltar A nos Alinhar Nos realinhar Com o Senhor Por isso Toca em cada vida Em cada coração Aqui isso Nos livra de todo mal Pai Nós nos entregamos ao Senhor Nós queremos Pai Reatar a nossa aliança com o Senhor Nós queremos nos entregar ao Senhor Pai Segunda-feira Daqui a algumas horas Tantos problemas Mas segura na nossa mão Pai Que nós possamos enfrentar essa semana com galhardia Com a certeza que o Senhor vai nos dar vitória Desfaz meu Pai Quebra o arco Corta a lança Vai desfazendo meu Pai As muralhas que estão contra nós Ou em nossa frente Nos dá vitória Dá vitória Ao teu povo Em nome de Jesus Amém Dê uma salva de palmas Para esse Deus Que nos dá vitória Deus forte E poderoso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Coloque a mão no seu coração Receba a bênção do Senhor Você que está em casa Nos acompanhando Nesta live Você que está aqui no templo Receba a bênção do Senhor Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Que o Senhor nos abençoe Rica e abundantemente Em nome de Jesus Amém Sente-se e faça uma oração ao Senhor Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Amém Amém